Esse é o jogo Resolvendo Conflitos. Os objetivos do jogo é aprender habilidades para se relacionar com os outros, aprender a ser assertivo e encorajar a comunicação verbal. Os componentes do jogo são 54 cartas de conflitos, os temas são escola, família e responsabilidade, 4 peões, 4 dados, que tem uma combinação entre D de diálogo, E de empatia, P de paciência e H de humildade, que são as habilidades aqui que eu preciso para resolver os conflitos que vão aparecer para mim. Como jogar? Eu vou revelar as 5 primeiras cartas do baralho, jogam até 4 pessoas, perdão, jogam até 4 pessoas, e o jogo acaba quando o grupo formar 20 pontos. Então, jogam todo mundo junto, com o mesmo objetivo. Os pontos estão indicados aqui em cima, mas eles têm relação com a quantidade de habilidades, de atitudes que eu tenho aqui na carta. Um ponto, uma atitude, dois pontos, duas atitudes, três pontos, três atitudes. Para eu retirar a carta da mesa, eu preciso fazer a combinação que está indicada aqui, pelos dados. Então, vamos imaginar que eu escolhi essa carta para resolver. Um homem suspeito fica mexendo com as colegas nos arredores da escola. O que eu faço? Para eu ganhar esses pontos, eu preciso fazer essas duas combinações. E de empatia, D de diálogo, só que uma a uma. E para cada uma delas, eu posso jogar três vezes o dado. Então, seria assim. O E, consegui o E de empatia, e o reservo, porque eu não consegui o D de diálogo, mas eu posso lançar mais duas vezes. Então, vamos ver se eu consigo agora. Já consegui. Então, eu vou fazendo a combinação. Cada vez que eu consigo fazer um parte da combinação, eu vou reservando. Para cada combinação, três lançamentos de dados. Agora, eu vou para o segundo. No primeiro, dizer assim, ó. Aviso minhas colegas sobre a presença do homem, pedindo para elas evitarem caminhar na direção dele. E a segunda combinação que eu vou fazer é um E de empatia e um P de paciência. Aviso os responsáveis da escola sobre o homem suspeito. Preciso de um E de empatia e um P de diálogo. Já consegui na primeira vez que lancei os dados. Então, essa carta é do grupo. Vale dois pontos. Então, vou reservar ela para fazer um monte de cartas que foram solucionadas. Abro mais uma carta para o próximo jogador. Então, jogam sempre com cinco cartas à mesa. E o próximo jogador vai escolher qual é a carta que ele quer resolver. Se eu não tivesse conseguido fazer a combinação do dado, a carta fica na mesa e o próximo jogador é que vai jogar, então. Esse é o Resolvendo o Conflito.